Olá, Otávio! Então, vamos dar continuidade a essa saga que está sendo estudarmos os átomos. Então, nós já falamos em aulas anteriores sobre os modelos atômicos, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura atômica. Vamos falar sobre os componentes de forma mais direta, de forma mais específica, sobre os componentes do átomo, que são as partículas subatômicas. Mas antes, eu quero revisar algo que nós já tratamos em situações anteriores. Então, atualmente, não há dúvidas de que toda a matéria seja realmente formada por minúsculas partículas, e essas partículas nós já sabemos que são os átomos. E essa ideia, como nós já falamos, foi proposta por filósofos gregos. E dentre esses filósofos, nós podemos citar Leucipo e Demócrito. Em 1808, baseado em fatos experimentais, o cientista britânico John Dalton, formula uma teoria para explicar a constituição da matéria. Então, para Dalton, a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, na qual ele nomeou, ele chamou de átomos. Um conjunto de átomos com a mesma massa, com o mesmo tamanho, apresenta as mesmas propriedades. Ele nomeou esses átomos como elemento químico. Esses elementos químicos, quando diferentes, eles iriam apresentar massa, tamanhos e propriedades também distintas. E a combinação desses átomos, de elementos diferentes, de elementos químicos distintos, numa proporção de números inteiros, nós não aceitaríamos números decimais, dariam origem às substâncias, dariam origem às substâncias diferentes. E os átomos não são criados nem destruídos, eles simplesmente são rearranjados, ou seja, reorganizados, dando então origem a novas substâncias. Falando aí mais um pouquinho sobre Dalton, Dalton é considerado o pai da química teórica. Com apenas 12 anos de idade, ele iniciou sua brilhante carreira lecionando em uma escola da comunidade Quaker, da qual ele era membro. Além de ter elaborado a teoria atômica, Dalton também descobriu uma importante lei da física, a lei das pressões parciais dos gases. E uma curiosidade sobre a vida profissional, ele também atuou como meteorologista, tendo feito cerca de mais de 200 mil anotações. Dalton foi o primeiro cientista a descrever uma deficiência visual da qual ele era cometido, da qual ele sofria, cujo portador não consegue distinguir algumas cores. Entre elas, nós podemos destacar o vermelho e o verde. E o seu trabalho sobre essa deficiência foi tão importante que hoje ela é conhecida como daltonismo. Atualmente, sabemos que o daltonismo afeta cerca de 5% dos homens e 0,5% das mulheres. Então, turma, vamos relembrar a descoberta das partículas subatômicas, que são essas partículas que formam o átomo. Então, após Dalton ter apresentado sua teoria atômica, na qual ele sugeria que os átomos eram indivisíveis, maciços, aí essa ideia de maciço significava rígido e esférico, vários outros cientistas realizaram diversos experimentos que demonstraram que os átomos são constituídos por partículas ainda menores, na qual nós chamamos de subatômicas. A primeira delas é o elétron. Então, em 1897, Joseph John Thomson conseguiu demonstrar que o átomo não é indivisível, utilizando uma aparelhagem denominada de tubo de raios catódicos. Dentro desse tubo de vidro, havia, além de uma pequena quantidade de gás, dois eletrodos ligados a uma fonte elétrica externa, como vocês podem observar na imagem. Quando o circuito era ligado, aparecia um feixe de raios provenientes do catódico, que seria o eletrodo negativo, que se dirigia para o anodo, que seria o eletrodo positivo. Esses raios eram desviados na direção do polo positivo de um campo elétrico, como vocês estão aí visualizando na imagem. O raio está sendo aí desviado. Então, com base nesse experimento, Thomson concluiu que os raios eram partículas, ou seja, corpúsculos menores que os átomos. Os raios apresentavam, então, carga elétrica negativa. Essas partículas, então, foram denominadas de elétrons. Então, uma curiosidade, turma. O tubo da tela da televisão é uma versão complexa de um tubo de raios catódicos. Embora a televisão já fosse em 1927 uma realidade em laboratório, somente em 1947 receptores de TV foram produzidos em escala industrial para o seu uso doméstico. Curiosidadezinha aí. A aula do professor Jean também é cultura. Com isso tudo, Thomson, então, propôs um novo modelo que foi aí denominado pudim de passas. O que é que ele afirmava? O átomo é maciço e constituído aí por um fluido com carga elétrica positiva na qual estão dispersos os elétrons, que seriam aí a carga negativa. Como um todo, o átomo seria eletricamente neutro, ou seja, a carga positiva tinha o mesmo valor da carga negativa. A segunda partícula subatômica é o próton. Então, em 1886, o físico alemão Elgin, usando aí uma aparelhagem muito semelhante a que Thomson utilizou, observou, então, o aparecimento de um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons. O que é que ele concluiu, então, que os componentes desse feixe deveriam apresentar a carga elétrica positiva. Posteriormente, em 1904, Ernst Rutherford, ao realizar o mesmo experimento utilizando aí o gás hidrogênio, detectou a presença de partículas com carga elétrica positiva ainda menores, as quais ele chamou de prótons. A massa de um próton é aproximadamente 1836 vezes maior que a de um elétron. Então, com a experiência de Rutherford, nós conseguimos aí observar algumas conclusões. Então, a maior parte do átomo deve ser vazio e nesse espaço que nós chamamos de eletrosfera devem estar localizados os elétrons. Concluímos também que deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a sua massa na qual nós chamamos de núcleo. E o núcleo do átomo deve ser positivo, o que provoca aí uma repulsão nas partículas alfa, que seriam as partículas positivas. até aí, tudo tranquilo. Porém, isso nos leva a um outro questionamento. Então, olha só. A comparação do número de partículas alfa que atravessavam a lâmina com o número de partículas alfa que voltavam levou a Rutherford a concluir que o raio atômico é, olha que interessante, 10 mil vezes maior que o raio do núcleo. A partir dessas conclusões, o Rutherford propôs um novo modelo atômico que ficou conhecido como, que era semelhante ao nosso sistema solar. A nossa terceira partícula subatômica é o nêutron. Essas partículas foram descobertas em 1932 durante experiências com material radioativo. Tem que tomar cuidado quando se manipula esse tipo de material. Então, ele propôs que essas partículas seriam os nêutrons. Os nêutrons estão localizados no núcleo, assim como os prótons, e apresentam uma massa muito parecida com a massa dos prótons. Porém, os nêutrons não possuem carga elétrica. O modelo atômico mais utilizado até hoje é o modelo de Rutherford com a eclusão dos nêutrons em seu núcleo, pois se não houvesse a presença desses nêutrons, o átomo acabaria se desfazendo, porque prótons e elétrons possuem cargas opostas. Então, essas cargas naturalmente se atrairiam. E aí, turma, a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade, as principais características do átomo. A primeira delas é o que nós chamamos de número atômico. E o que seria esse número atômico? O número atômico vai indicar a quantidade de prótons que existem no núcleo do átomo. número atômico é a quantidade de prótons que estão presentes no núcleo atômico. Então, olha só, como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o que isso significa? Quando a gente fala que um átomo é eletricamente neutro, estamos afirmando que o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, que a carga positiva tem mesmo valor que a carga negativa. Então, se eu digo, por exemplo, que o número atômico do cloro é 17, então, estou afirmando que a quantidade de prótons é 17 e a quantidade de elétrons também é 17. Em caso do sódio, que o seu número atômico é igual a 11, estou afirmando que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, ou seja, ambos terão valor igual a 11. uma outra situação que nós atribuímos aos átomos é o que nós chamamos de número de massa. Como é que nós determinamos a massa de um átomo? Então, a massa de um átomo é a soma do número de prótons, carga positiva, com a quantidade de nêutrons que estão presentes no núcleo do átomo. Então, representamos da seguinte maneira. O número de massa vai ser representado pela letra A. Vimos lá anteriormente que o número de prótons é representado, o número atômico é representado pela letra Z. Então, massa é igual a prótons mais nêutrons. Lembrando que prótons e nêutrons estão localizados no núcleo atômico. Certo? Então, como tanto o número de prótons e o número de nêutrons são inteiros, inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, nós não temos valores decimais, o número da massa sempre será um valor inteiro. Certo? O número da massa é, na verdade, o que determina a massa de um átomo, pois os elétrons são partículas com massa desprezível, não tendo, então, influência significativa na massa de um átomo, no cálculo da massa de um átomo. Então, vamos aqui analisar algumas situações. Então, vamos aqui no cloro. O cloro possui número atômico igual a 17. Então, nós já sabemos que se o número atômico do cloro é 17, significa dizer que a quantidade de prótons presentes no seu núcleo é igual a 17. e aqui nós temos que essa letra que está representando a massa é igual a 35. Então, nesse caso, eu quero determinar a quantidade de nêutrons que estão presentes no núcleo do cloro. Então, vamos analisar. Aqui a fórmula é igual a prótons mais nêutrons. Se a minha massa é igual a 35, então, o que é que eu vou pensar? qual é o número que somado a 17 eu terei 35 como resposta? Então, logicamente, o valor dos nêutrons será igual a 18. Então, se eu tenho a massa, tenho os prótons e quero calcular a quantidade de nêutrons, basta dizer o quê? Que nêutrons é igual a massa menos prótons. Então, nêutrons vai ser igual a 35 menos 17. Então, nêutrons será igual a 18. tá certo? Um outro termo aí, que nós já até utilizamos no início da nossa aula de hoje, é elemento químico. E o que seria o elemento químico? É um conjunto formado por átomos de mesmo número atômico. Então, quando falarmos de elementos químicos, estaremos falando de conjunto formado por átomos, onde esses átomos terão o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons presentes no seu núcleo. Então, a cada elemento químico corresponde um número atômico que o identifica. então, esse número atômico vai servir para estar identificando o elemento químico em questão. Então, esses elementos químicos estão organizados em uma tabela, que nós chamamos de tabela periódica dos elementos químicos. Então, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a UIPAC, ao representar um elemento químico, deve-se identificar junto ao seu símbolo, o seu número atômico e a sua massa. Então, vamos entender aqui, turma. Vamos ver de que forma nós estaremos representando um elemento químico. Então, eu tenho um elemento químico aqui, X, um elemento químico qualquer. Então, observe que aqui na parte superior, onde eu acabei de marcar, estaremos representando o valor da massa atômica. E aqui na parte inferior, estaremos representando o número de prótons, o número atômico. também pode acontecer, turma, dessa massa estar na parte superior, só que numa posição oposta ao número atômico, mas isso indifere. Contanto que vocês lembrem, o valor na parte superior está indicando a massa, que é o valor da soma dos prótons mais os nêutrons, e na parte inferior, nós temos o número atômico, que representa a quantidade de prótons. Então, vamos observar aqui uma situação relacionada ao sódio. Então, o número de massa do sódio é igual a 23 e o seu número atômico é igual a 11. É possível com essas duas informações determinar o valor dos nêutrons? Claro que sim! Então, vocês já sabem. Para calcular o valor dos nêutrons, a quantidade de nêutrons presentes no núcleo atômico é quantidade da massa menos a quantidade de prótons. É massa menos número atômico. Então, fica 23 menos 11. Então, temos 12 como resposta. E, para finalizarmos a nossa aula, tem uma questãozinha que vocês vão resolver e enviar a mim pela nossa sala virtual. A questão é a seguinte. eu quero que vocês indiquem o número de prótons, nêutrons e elétrons que estão presentes em cada átomo dos seguintes elementos. Então, só para a gente recapitular, esse 12 está representando a massa e esse 6 está representando o número atômico. Da mesma forma, o 19 representando a massa e o 56 representando a massa. Então, aqui, o 9 está representando o número atômico e aqui, o 26 está representando o número atômico. Então, o que é que eu quero aí? Quantidade de prótons, quantidade de nêutrons e quantidade de elétrons que estão presentes nessas três situações, nesses três elementos químicos. Então, turma, forte abraço e até a nossa próxima videoaula.